Esse boi da cara preta, meu filhote, é muito chato, ele conseguiu escapar do rancho da Matilda, agora ele está aqui no bairro do limoeiro. É, eu sei que a Mônica é muito forte, vou pedir ajuda para o primo chato, para saber o que está acontecendo e que ele leve de volta o meu boizinho da cara preta. Galerinha, se você chegou agora, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sino. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perca nossos vídeos aqui do canal do VIVI com a Turma da Mônica. Então tchau tchau e até a próxima.